E aí Olha aí pessoal, as garrotas como estão Como dizem que foi comprado no Imbuí que está um boião já rapaz Um boião mesmo Vai ficar um boião com primeira qualidade Chega, chega Chega, chega Os nevaros estão ficando bonitos O nevaré é um bicho que é bom de traseira e de dianteira Essa pareia aqui era nossa de carro Mas como foi Está com tempo já, deve ter esbrabejado um pouquinho Chega, chega, chega Chega Esse daqui é mais do que esse Dá a impressão né Mas é mesmo Só que esse aqui Esse aqui é bom também Mas esse daqui é mais Se eu passar Se eu passar eu levo um sarrabui Será? Leva ou não? Leva ou não? Mas não vou passar não Mesmo você dizendo que não Não vou passar Olha aí Olha aí O bicho não são bom de traseira Aí são bom de traseira e de dianteira O neório Aí os caras não souber vender se engana Pessoal, é isso aí Fica todo mundo com Deus Esse foi um conteúdozinho que eu vim gerar aqui pra vocês Por causa que hoje não tem a feira né Eu vim aqui no sítio do meu sogro Dá uma olhada com o camarão Eu vim e aproveitei pra gravar um Um videozinho pra vocês aí ó Tchau e obrigado Fica todo mundo com Deus aí Viu? Olá pessoal Gravando mais um video pra vocês aqui Pessoal Hoje não tem feira nem buí Eu vim aqui no sítio do meu sogro Vou aproveitar e gravar um video aqui pra Gerar conteúdo pra vocês aí Viu? Aqui o verão pegou viu pessoal Levantou o tempo aqui ó A cigarrinha do verão cantando aí Vou mostrar o barreiro aqui ó Vou dar uma descidinha pra ver Vou dar uma descidinha pra ver Pra ver se eu acho que o boi deve Pra vocês Dar uma mostrada no boi Acho que ele ainda tá com a quevisão Não é bora ou vai ainda pessoal Cortou o pézinho de embucajá Tem aqui ó A cor cheiazinha O jeito que tá A cor cheiazinha é bom pessoal O cimento Cada um come no seu canto ó Aqui fica o sal Vou descer aqui pessoal Na hora que eu chegar a um dos bistar Eu começo de novo Tchau